A nossa equipe comparece ao lançamento da pré-candidatura da Juliana Miranda, que é aqui de Calcaia. Quem comparece a esse lançamento é o deputado federal Danilo Forte, a importância da participação dessa calcaense e o V. Exª também que então se identifica com o município. Boa noite, deputado. Boa noite, é um prazer voltar a Calcaia. Essa menina extraordinária, guerreira, lutadora, uma mulher que preenche todos os caminhos e encanta a todos nós calcaenses pela capacidade de trabalho, pelo carisma, pela vontade de fazer. E é muito importante a renovação na política. Eu sempre trabalhei muito pela renovação e luto muito para que a política tenha novos áreas. Porque a gente reclama muito da política, mas a gente reclama contribuindo muitas vezes para conservar aquilo que não está bom, que não está legal, que não está funcionando. E é muito difícil você lutar pelo povo. Eu vi agora essa luta para baixar impostos. Eu estou sendo perseguido, inclusive, no meio do Estado, no Estado do Ceará, porque eu estou lutando para reduzir o preço da gasolina, o preço da energia, o preço do telefone celular, o preço do transporte público. E é como se o governo tivesse arranjado um inimigo quando o amigo é do povo. Que é exatamente deixar o dinheiro no bolso do povo, que é para comer melhor, para poder ter uma escola, para poder ter um transporte. E isso é fundamental na vida de todos nós. É inadmissível a luta que nós estamos fazendo agora em Brasília para aumentar o auxílio emergencial. As pessoas precisam comer. E um país rico como o Brasil, um país que tem arrecadação crescente, tanto dos governos estaduais como do governo federal, precisa distribuir esse dinheiro com o povo. Não adianta ter o governo rico e ter o povo pobre. E é isso que nós estamos fazendo na organização, inclusive, do União Brasil. O União Brasil é um partido que se unifica no conceito e na vontade de diminuir os impostos e de melhorar a qualidade de vida das pessoas com programas de assistência, de benefícios, capazes de dar o mínimo de dignidade para você ter uma cesta básica, para poder ter um alimento para a sua família. E dentro disso, a gente precisa de pessoas que queiram fazer isso. E eu encontrei no dinamismo, na vontade e na alegria da Juliana, exatamente essa parceria para que a gente possa conduzir esse trabalho aqui na Calcaia. E no Ceará, com a liderança do Wagner, nós estamos aí criando um novo ambiente de debate, numa proposta positiva, uma proposta propositiva, capaz de dar segurança e dar crescimento para o Estado do Ceará. E é esse o nosso trabalho, é isso que a União quer fazer e é isso que nós estamos dispostos a continuar trabalhando. Reduzir imposto e melhorar os benefícios para a população mais carente. Juliana Miranda está aqui do meu lado, a pré-candidata a deputada estadual por município de Calcaia. Como é que é o lançamento, já comparecendo, um deputado federal que está aí nas redes sociais, da imprensa, lutando por baixar impostos no Brasil? Com certeza é muito gratificante, né? Primeiro, agradecer a Deus, todas as pessoas que estão fazendo parte hoje do lançamento de uma pré-candidatura. Não é fácil você tirar uma pessoa de casa numa sexta-feira à noite. Tem muita gente, hein? Né? Graças a Deus, né? São pessoas que acreditam na Juliana e pessoas que acreditam no Danilo, que eu levo o nome dele aonde eu vou, porque o Danilo foi quem me deu a oportunidade de estar onde eu estou hoje. Né? Eu tenho muita gratidão por ele, por ele ter reconhecido o meu trabalho, o meu potencial e pode ter certeza que nós vamos trabalhar juntos nessa. Se Deus quiser, vamos juntos. Muito bem, tá aí. Obrigada, Juliana, obrigado, deputado. Recebo um abraço aqui da nossa equipe da TV Soura. Obrigado, obrigado, Cordeiro. É um prazer muito estar sempre com vocês. Uma alegria. Eu gosto muito de ir no mercado. Vamos voltar lá no mercado para comer bão de vaca e dar entrevista lá na nossa rádio do povo. Eu acho que isso que é bacana, esse jornalismo que você faz. E o reconhecimento e a gratidão de todas as famílias calcaenses, porque é muito importante também valorizar a mídia local. O deputado vai estar em Calcaia para dar uma entrevista exclusiva lá no estúdio também da TV. Falando de tudo. De tudo. Vamos lá. Um abraço. Vamos lá. Obrigado. A federal Danilo Forte e também a Juliana Miranda, ela que lançou a sua candidatura pré-candidata a deputada estadual aqui pelo município de Calcaia. TV Sol de Ceará.